Você está curtindo mais uma produção de Jim Pedro Rios Que eu vou amar toda vez que me chama É só dar a calma Aí tu pede que eu te dou pra o amor É só lá pra trás e baixo eu tô bem Aí tu pede que eu te dou pra o amor Tu não assume, mas a gente é amor Aí tu pede que eu te dou pra o amor É só lá pra trás e baixo eu tô bem Aí tu pede que eu te dou pra não Tô na maçã, mas a gente já voltou Felipe Amorim, meu irmão DJ Pedro Mix O bravo nas produções Vai brincando aí com o orgulho Tô deixando o livro e trilhar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te demorar Não vale nem nada pra mudar essa barra Que eu ainda mexo com seu coração E mexo com sua cama toda vez que me chama É só dar, dar, dar Aí tu pede que eu te dou, amor É só na parada de mais um momento Aí tu pede que eu te dou, amor Não lançou mais a gente já voltou Aí tu pede que eu te dou Toma, vai, toma, toma, safade É só na parada de mais um momento Aí tu pede que eu te dou, amor Não lançou mais a gente já voltou DJ Pedro Mix O garoto top show das produções Que eu te dou, amor Quando eu te dou, amor Tcharam, galera Obrigado.